E continuamos aqui na Automec 2019, encontramos nosso amigo aqui, o Wilson Lazzarini e a Grazi Metal. Quantos anos no mercado mecânico? Tem 28 anos no mercado. Que beleza! E trabalhando bastante, o Wilson falou para mim que tem uma série de inovações aqui na Automec 2019. Vamos lá, Wilson, o que é que trazemos aí de novidade para o mercado automotivo? Hoje nós temos aí cerca de 186 modelos na parte de bandeja, tubo para o sistema de arrefecimento, suporte para motor, tirante, bieleta, barras axiais da caixa de direção. Também trouxemos terminais, pivô. Estamos nessa área aí caminhando para o sucesso. Trouxemos algumas bandejas aqui, que é bandeja da Land Rover, da Freelander, bandeja do Quid. Toda essa linha de carros novos, nós já estamos com ela aí, pronta para o atendimento do público. Então quer dizer que o mercado de reposição, quem está comprando um Quid, quem está importando aí uma Range Rover, uma Land Rover, você é o responsável de ter essas peças no mercado de reposição? Para todos os carros, inclusive nacionais importados, carros coreanos, nós temos toda a peça, aplicação na parte automotiva de suspensão. Estamos aí junto para atender esse mercado, com certeza, o mais rápido possível. Olha aí, está vendo? Às vezes você está comprando um carro e às vezes fica preocupado, fala aí, esse carro não tem mercado de reposição. Mas o nosso amigo da Grazi Metal, o Wilson Lazzarini, está garantindo para você que ele está fazendo as peças de reposição, não é isso? Com certeza, na área de suspensão, principalmente bandeja, barras axiais, pivô, nós temos uma linha completa para atender. Não fique preocupado, vá para a Grazi Metal, que lá você encontra a peça ideal. Tchau! Tchau!